Mas eu gostaria de dizer a todos que refletissem da importância da nossa atitude de Davi Alcolumbre em manter a paz no Congresso Nacional, em fazer com que a casa pudesse funcionar nesses dois últimos anos. E quem diz isso é quem não votou em Bolsonaro, é quem é oposição ao Bolsonaro, embora esteja num partido que é o PP, que hoje está na base de apoio. Continua a minha independência votando pelo Brasil e o que for péssimo, for ruim para o Brasil, não conte comigo. Eu gostaria, Davi Alcolumbre, de lhe devolver um presente simbólico para mostrar para as pessoas que no Senado Federal as pessoas têm humildade para reconhecer os seus enganos. E eu não tenho compromisso com o engano, eu não tenho compromisso com a injustiça. E eu quero lhe devolver simbolicamente aquilo que lhe tirei no passado. Muito obrigada a todos. Obrigada. 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 Obrigada.